Tubot, Powell e Gay lutam pela hegemonia da velocidade em Estocolmo. Por aqui, o cenário é bem diferente. Há seis anos das Olimpíadas do Rio, um técnico luta para fazer de uma revelação realidade do atletismo brasileiro. O som preferido deste jovem. Campeão brasileiro e sul-americano dos 100 metros rasos, categoria até 14 anos, Flávio Luceno está se preparando para ganhar outra medalha. Quando ele sai para competir, ele fica super feliz, ele acorda cedo, não precisa eu chamar, ele está até emocionada. Um jovem talento brasileiro com uma fonte de inspiração jamaicana. Eu gosto de ver o Bolt correndo, eu gosto de ver ele correndo, gosto de ver a saída dele, tentar aprender como é que ele sai. Flávio está saindo de casa, na zona oeste do Rio, para disputar o estadual de menores. No mesmo dia, Bolt vai botar em jogo uma invencibilidade de dois anos, na etapa sueca da Diamond League. No estádio sério de Barros, o técnico de Flávio está à espera. Paulo Servo é o mesmo treinador que revelou o Bárbara Leôncio, campeão mundial juvenil. A expectativa dele para Flávio não é menor. Nunca eu tive um atleta que trabalhasse comigo tão veloz. No campeonato estadual de menores, Flávio começa a pôr em prática o sonho de seguir os passos de Yusen Bolt. E o mais importante, seguir os passos com a velocidade de seu grande ídolo. Ao contrário de Bolt, Flávio vai correr com cronometragem manual e arquibancada vazia. Mas nada tira a concentração dele a poucos minutos da largada. Na semifinal e na final, Flávio larga e chega na frente pela folga. Diferente de Bolt, que a milhares de quilômetros dali, é derrotado pelo americano Tyson Gray. Bolt chegou com um tempo de 9 segundos e 97 centésimos. Um segundo e três décimos mais rápido que o fã brasileiro. Um fã, aliás, que nem se importou com a derrota do ídolo. O meu sonho é chegar na Olimpíada, correr bem e correr junto com o Bolt.